E aí malvadinhos do YouTube, beleza? Bom, aqui quem tá falando é o Luiz aqui, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, hoje aqui eu quero falar pra vocês sobre de uma possível nova DLC do GTA V. Yeah! Bom, sim, provavelmente vai sair uma nova DLC. Todo mundo sabe dessa DLC do GTA V, que vai abrir o cassino e tals. Mas, galera, eu fiquei sabendo de uma notícia. Essa aqui é pros fãs do GTA IV, tá? Vocês vão amar, tá? Vocês vão amar essa aqui. Eles postaram uma imagem mostrando, né, a cidade de Liberty City. Não toda a cidade, tipo, é só uma parte do Middle Park, que é meio que o Central Park. Eles mostram imagens, assim, com os gráficos do GTA V. Eu vou botar a imagem aí pra vocês aí, e vocês verem, eu volto aqui no vídeo. Bom, esse é o Middle Park no GTA IV. Agora vejam no GTA V. Já dá pra ver que não é mods, né? Dá pra ver que não é mods, isso aí, né? Então, vamos lá. Galera, eu acho, sim, que deve ser uma DLC que vai ir pra Liberty City de novo. E, provavelmente, acho que eles vão fazer essa DLC mesmo. É, acho que com outros personagens, é... Sei lá, sei lá. Eu só sei que saiu mesmo essa foto. Se você quiser saber mais dessa notícia, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Sendo que eu não deixo quase link em nenhum dos vídeos, tá? Mas eu, nessa vez aqui, vou deixar. Então, eu vou dizer o que eu acho dessa possibilidade a ser. Eu acho massa, legal, incrível. Eu gostei demais da conta. Porque eu jogava muito GTA IV, cara. Eu zerei GTA IV umas 10 vezes. 10 vezes. Porque eu era muito fã do GTA IV. Tirando o GTA San Andreas e o Vice City e o 3. Eu gosto muito de GTA IV, sim. Ele é muito realista. Eu acho ele bem mais realista que o GTA V. Porque você dá pra ver que no GTA IV, ele aparece o carro balançando, né, velho? Quando você vira o carro, ele dá uma balançada, assim. Pra ver o que é o peso do carro mesmo. Que é tudo calculado, né? O peso do carro, sim. Então, eu acho o GTA IV mais realista. Então, se eles trazerem uma possível DLC de Liberty City, vai ser legal, cara. Porque eu amo o GTA IV. O GTA IV, pra mim, é um dos melhores jogos da franquia GTA. Tirando o San Andreas e o Vice City e o 3. Mas, galera, acho que foi só isso que eu quis falar pra vocês. Tá? Então, deixe seu like aí sobre isso. Por favor. Pera aí, galera. Bom, galera, voltei aqui. Bom, por favor, deixe seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações do canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E, por favor, galera, o mais importante. Mande sugestões. Coloquem aqui, hashtag Sophie Turner. E pra que hashtag Sophie Turner? Porque eu quero fazer uma campanha pra eu ir lá pros Estados Unidos e poder fazer uma entrevista com a Sophie Turner. Que é a menina que fez o X-Men Apocalipse. Que é a fez da Jean Grey. E eu sou fãzaço dela. Até da Sansa Stark eu também sou, cara. Tudo que ela é atriz eu sou fã. Mano, meu. Mano, mas é foda pra caralho. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo, tá? Bote hashtag Sophie Turner, tá? Beleza, galera. Valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.